É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Parei o serviço agora Estou indo embora aqui Vou pedindo a você também que não é inscrito no canal Que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Pra não estar perdendo nenhum conteúdo que a gente posta aqui Beleza? Vai acompanhando o vídeo Beleza? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí